Música Salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Mega Dragon, mais conhecido como Mega aí no cenário né Bom, eu já sou streamer aí há mais ou menos uns dois anos e meio e conto atualmente aí com uns três milhões de seguidores aí Faço lives em duas plataformas e eu gosto muito de jogos, eu gosto muito de jogos Só que eu sou aquele cara assim que não gosta muito de perder não, tá ligado? Então é isso, eu sou um cara muito competitivo e meu foco é sempre a vitória em família, é nóis E aí rapaziada, criador do meme, só esse mundo que dá esse dano todo Primeiro stream de Mobile Legends e criador da música Dia de Mobile Olha só que lara movada, ela cai e tá sem parar Tô jogando meu Mobile, então deixa eu jogar Tô convidando você pro evento Palma e Torá Brota, tô esperando hein E aí rapaziada, beleza? Aqui é o Arca de Noé do canal Arca de Noé Mobile Acho que você me conhece pra eu jogar Mobile Legends aí, dar um palma nos lendinhas Mas é o seguinte, dessa vez eu tô aqui pra te dar uma mensagem Eu fui convidado pro evento O Pau Vai Torá Tem que controlar Salve rapaziada, beleza? A Enigma aqui passando pra convidar a todos para um novo evento aí do Mobile Legends Chamado O Pau Vai Torá Onde contará com vários stringers calls aí A gente vai tá fazendo um campeonato, o meu time vai tá participando logicamente Então é isso galera, eu convido a todos, tamo junto, é nóis Falou e fui! Salve galera, sejam bem-vindos, muito prazer Eu sou o Mr. Igor Vou participar do evento que vai acontecer no dia 26, 27, 28 Então eu conto com sua presença, tá bom? Então vamos pra cima, bora pra bagunça E como vocês já me conhecem, né? Aqui a bagunça é garantida E o Pau Vai Torá, meu irmão E aí E aí E aí E aí E aí